Você sabia que existe uma espécie de um Photoshop totalmente gratuito, sem pirataria nenhuma, disponível para você usar no seu celular ou também no PC? Ah, você não sabia, né? Então você vai ver logo depois da abertura. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quadro Móvel. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Sérgio, fique à vontade aí para se inscrever nesse canal maravilhoso. Caso você não saiba, o famoso Photoshop, ele é pago, você precisa assinar ele, pagar uma assinatura, certo? E o Photoshop de verdade mesmo, aquele completão, ele só existe para PC, para Mac e tem uma versão para iPad também. Isso é uma pena, óbvio, porque o Photoshop é uma baita de uma ferramenta e a gente vai resolver isso nesse vídeo, tá? Existem outros aplicativos aí que você encontra com o nome de Photoshop, que inclusive é da própria fabricante do Photoshop, a Adobe, mas não é o Photoshop de verdade, o Photoshop completão. São aplicativos com o nome dele, mas não tem nada a ver com ele, nada a ver. Mas esse problema a gente tinha até esse vídeo, por quê? Porque eu descobri uma espécie de um Photoshop que não leva o nome de Photoshop, obviamente, é uma outra ferramenta, mas é extremamente parecido com o Photoshop original, digamos assim, e entrega praticamente todas as funções e as ferramentas maravilhosas que o Photoshop tem. E o melhor de tudo, vou até falar baixinho aqui para você, é totalmente gratuito. Bom, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, ele é totalmente grátis, sim, é um absurdo e ele serve para qualquer dispositivo que você possa abrir um navegador web. Inclusive, serve no seu celular, você roda ele no seu celular, logicamente, né? Porque aqui nesse canal eu trago dicas para você que produz conteúdo usando o seu celular. Então, já se inscreve aí e ativa as notificações para acompanhar as próximas dicas. O nome disso que eu vou te mostrar aqui, eu não sei se eu posso chamar de software ou de aplicativo, mas enfim, vou te mostrar aqui o Fotopia. Vamos para o celular e você vai ver como o negócio funciona. Estou aqui com ele aberto no celular já e ele está rodando dentro do meu Google Chrome. Você pode usar qualquer tipo de navegador, então é só você digitar lá no seu navegador fotopia.com ou pesquisar no Google Fotopia que você já vai achar esse cara maravilhoso aqui. Para você que já conhece o Photoshop, olhando essa carinha dele aqui, você vê que realmente ele é muito parecido com o Photoshop e eu pude dar uma testada e realmente as funções ele entrega praticamente as mesmas. Um problema aqui que eu posso levantar é que ele não está otimizado para smartphone. Então, ele está com a interface aqui, só que ela é uma interface mais voltada para PC ou para Mac, né? Então, se você vir aqui em cima, você consegue escorregar essa barrinha aqui, para você continuar vendo as funções. Aqui tem em vermelho uma paradinha escrito Conta. Se você apertar, você vai ver que ele tem uma versão Premium, mas essa versão Premium é só para liberar as propagandas, ou seja, na versão Free você tem All Features, ou seja, tudo disponível, mas você tem aí as propagandas, né? E também o histórico de alterações do seu arquivo, você tem direito a 30 voltas, digamos assim, como se fosse 30 Ctrl Z, para você que está acostumado no computador. E no Premium você tem 60, então é só isso a diferença. De resto, está totalmente grátis. E o que é mais interessante aqui, cara, é que você consegue abrir arquivos PSD, que são arquivos do Photoshop, e eu já vou te mostrar isso funcionando, e também consegue abrir arquivos aqui de Illustrator. Inclusive do Gimp também, que é um outro, uma espécie de outro Photoshop para computador, ele é muito versátil mesmo, é extremamente versátil. Então, se eu for aqui criar um projeto, você pode escolher aqui algumas pré-definições, e tem aqui social, impressora, foto, tela, celular, ou você pode definir o tamanho diretamente digitando aqui. Então vamos pegar qualquer resolução aqui, pegar esse Full HD 1080 aqui e criar. Pronto, eu já tenho a minha telinha aqui. Desse lado direito aqui, você tem algumas funções, como por exemplo, aquele histórico, para você poder voltar a alterações, algumas outras coisas, as camadas aqui, o que é muito importante, e por aí vai, né? Quem conhece o Photoshop sabe, esse vídeo aqui o intuito é mais apresentar e não ensinar a mexer. Então peça vídeo aí para ensinar a mexer, se eu ver interesse da galera, a gente começa a aprender a mexer mais aqui. Do lado esquerdo aqui, a gente tem todas as ferramentas, as mesmas que o Photoshop tem. Então, ferramenta de seleção, ferramenta de varinha mágica, aquela paradinha de corrigir pele, o carimbinho para você tirar espinhas e tudo mais. Então tem tudo aqui, é muito legal. Inclusive, muita gente acha que o Photoshop, ele é só para tratar foto. E não, eu uso o Photoshop, inclusive, muito mais para fazer artes, gráficas, design e tudo mais, banner e thumb para o YouTube, do que para tratar foto em si. Então vale muito a pena você aprender a mexer nisso aqui. E aí, por exemplo, deixa eu apertar aqui para criar um texto. Vamos lá, criar um texto aqui. Texto, olha lá. Pronto, ok? Meu textinho ali e tal. Vou apertar aqui nessa ferramenta, que é a ferramenta onde a gente consegue aumentar, por exemplo. Vamos aumentar o tamanho do texto por aqui. Para você que não sabe, existem várias maneiras de trabalhar no Photoshop. Então você tem vários lugares para ir, para conseguir mexer em algum tipo de coisa. Por exemplo, eu aumentei o texto nessa função aqui, mas eu poderia aumentar o texto apertando aqui, nesse cantinho dele e alterando aqui, está vendo? O Photoshop é maravilhoso por isso, porque você tem vários caminhos para fazer uma mesma coisa com funções diferentes. Tudo isso que eu fiz aqui, se eu for no histórico, eu tenho então aqui, que eu movi, que eu peguei a ferramenta de texto e conforme eu for voltando, ele vai voltando as alterações. É isso aqui que você tem 30 para você voltar. E se tiver a versão premium, você vai ter 60. E aí, o que eu quero testar aqui, que eu estou curioso, que eu ainda não testei, é a questão se eu pegar um arquivo PSD, que você pode pegar um template na internet, por exemplo, alguma coisa pronta e poder alterar aqui pelo celular, uma arte que você pode baixar e tudo mais. Isso é bem interessante. Então, se por exemplo, se eu for aqui em abrir, eu posso pegar algum arquivo aqui do meu celular, está vendo? Vou em arquivos e eu vou trazer para dentro aqui um arquivo de PSD, que eu fiz no computador. E olha só, ele veio exatamente como eu fiz. Eu tinha feito uma textura, tem o texto aqui, acabei fazendo uma alteração que eu não queria, então vamos voltar aqui. Tem o texto, tem uma camada de shape ali embaixo, tem uma textura aqui no texto do teste. E se eu abrir aqui as minhas camadas, por exemplo, olha que legal, está aqui o arquivo de texto, está aqui abrindo a pastinha uma textura com máscara, então questão de máscara, tudo o retângulo aqui que é o shape, tudo certinho, exatamente como eu fiz no Photoshop. Isso é muito bom, tem todas as alterações aqui de níveis, de tratamento. Cara, isso aqui é excelente, é o fino do fino, o supra-sumo para você fazer suas artes aí pelo celular. Como eu disse, ele não está otimizado para celular, porque os botões, as coisas são muito pequenininhas e tal. Então talvez você tenha alguns empecilhos com isso, alguns deslizes, alguns esbarros aqui sem querer e tal, mas ele está totalmente funcional e é um Photoshop, cara. Realmente, uma ferramenta poderosíssima no seu celular. E aí, por exemplo, nessa outra abinha, está o arquivo que eu tinha começado, então você pode abrir vários arquivos, abrir abas e trabalhar de uma forma maravilhosa. E eu não sei se você viu no começo, vamos voltar no começo aqui, digitar a fotótipa de novo, recarregar. E ele mostra aqui, abrir do computador, isso aqui no caso vai ser do celular, porque está no celular, né? E você tem alguns modelos em PSD também, isso é interessante, ó. Você pode baixar aqui em mockups, ó. Bem legal, mockup de camiseta, de celular, de cartãozinho de visita, de tela final do YouTube, social media aqui, thumbs para o YouTube, então mockups prontos já em PSD para você baixar e alterar. Então é muito legal, muito sensacional, extremamente funcional. Muito obrigado de coração por ter assistido esse vídeo até o final, eu espero realmente que eu tenha te ajudado. Deixa aí nos comentários aí o que você quer que eu traga no Fotop. não deixe de curtir e compartilhar, porque conhecimento, quanto mais se compartilha, mais se tem, tá? Um grande abraço, vou ficando por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo, me segue no Instagram também. Falou, fui!